Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada uma vez mais por banqueiros centrais e com o mercado de olhos postos no último dia da semana, o dia dos PMIs. No Banco Central Europeu foram divulgadas as minutas da última reunião em que se verificou que a maioria foi favorável a um aumento de 50 pontos, tal como foi feito, e foi unânime a situação de subir taxas de juros no último mês. Durante esta semana houve variedíssimas intervenções, desde os mais doves aos mais poucos. De qualquer forma, todos eles são unânimes em subir taxas de juros. A grande diferença está em que quanto mais vão subir as taxas de juros e a que velocidade. Sendo que, por exemplo, o Filipe Lane colocou isso bastante dependente de dados. Nos Estados Unidos, foi conhecido o relatório do Livre Page, que para todos os efeitos está a preparar a próxima reunião de 3 de maio da Reserva Federal, em que mostrou que os vários distritos já estão a sentir, digamos, o aperto da política monetária. Há uma grande divergência de opiniões nos vários banqueiros, nos vários representantes dos vários bancos centrais locais nos Estados Unidos, em que a grande maioria, digamos que, ou aliás a totalidade, mantém subidas de taxas de juros para combater a inflação, sendo que alguns colocam os tais 25 pontos, ou seja, o colocar a taxa de juros acima dos 5% no intervalo 5,5-25, outros querem mesmo muito mais, até aos 5,5-5,75. São unânimes em que a taxa de juros vai continuar a estes níveis altos durante algum tempo. O mercado, por outro lado, já não está a contar tanto com isso, mas começa a contar com alguns descontos de cortes de subida taxa de juros. Os dados, nos dados económicos, na frente de dados económicos, os mercados estiveram a olhar, obviamente, para os PMIs na sexta-feira, em que uma vez mais colocaram, principalmente na Europa, o setor manufatureiro um pouco a recuar, um pouco mais em situação de contração, mas com os serviços a aumentarem fortemente. Isto dá, de alguma forma, aqui assim, algum boost, digamos, possível, ou pelo menos à sustentabilidade de uma inflação subjacente e elevada, o que coloca aqui alguma pressão no Banco Central Europeu. Mas houve outros dados, sem serem os PMIs, que tiveram a atenção dos investidores durante esta semana. Estou a falar, nomeadamente, do crescimento económico na China, que saiu acima do esperado, em 4,5%, faça 4%, isto no primeiro trimestre deste ano. Nos dados do mercado de trabalho no Reino Unido, que saíram acima do esperado, e a inflação, que não caiu tanto quanto se pensaria, estávamos à espera de que a inflação caísse abaixo dos 10%, e ela ficou em 10,2%. Isto coloca também alguma pressão no Banco de Inglaterra para continuar a subir taxas de juros. Tudo isto deu aqui, assim, uma situação em termos de mercados acionistas bastante neutra, ou seja, sem grandes flutuações, sem grande volatilidade, com os mercados norte-americanos a ficarem praticamente inalterados, perdendo alguma coisa, à volta do ponto 2, ponto 3. Nos mercados europeus foram os que ganharam esta semana, com o CAC a liderar os ganhos, a ganhar cerca de 0,76%, e a Ásia terminou a perder praticamente toda ela, com o Hang Seng em Hong Kong a liderar as perdas, perdendo cerca de 1,8%. Por cá, Portugal, tivemos, digamos, no percentil elevado, ou seja, o PSI ganhou 0,76% esta semana, com a ajuda da Motengil, que subiu quase 6%, por outro lado, a NOS perdeu cerca de 8,5%. No mercado cambial, também, a volatilidade fraca foi sentida, o Eurodólar, por exemplo, negociou num intervalo bastante estreito, entre 1,0920, 1,0930 e os 1,0990, 1,10, de destacar, pela negativa, a coroa norueguesa, que continua a negociar em perdas, com o Euronoc a registar mais um novo máximo dos últimos 3 anos. Nas commodities, também as coisas foram relativamente calmas, à exceção do petróleo, que esta semana caiu cerca de 5,5%, preenchendo quase o gap que registou, quando a Arábia Saudita anunciou o tal corte de produção, aqui há 2, 3 semanas atrás. A semana que vai começar é uma semana em que, provavelmente, as intervenções verbais dos bancos centrais vão diminuir bastante, até porque entramos no tal período de silêncio, nomeadamente da Reserva Federal, antes das reuniões importantes, que tanto vão existir no Banco Central Europeu, como na Reserva Federal dos Estados Unidos. Por outro lado, essas discussões vão, provavelmente, ao mercado, vai estar mais atento às discussões que se vão dar em torno do aumento da teto da dívida, até porque estamos cada vez mais perto do Tesouro Norte-Americano poder precisar de fundos para as despesas correntes com a administração de Biden e, por outro lado, para pagamentos da dívida, das suas obrigações, na dívida norte-americana. Os mercados também vão estar bastante atentos, nesta última semana, antes das grandes reuniões dos bancos centrais, a dados económicos, como os do crescimento económico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, por dados da inflação de abril, já de abril em Espanha, em França e na Alemanha e que vão, de alguma forma, dar alguma indicação do que é que poderá acontecer na outra semana aos dados da inflação na zona do euro. Nos Estados Unidos, temos o indicador de inflação preferido pelo Fed, o Corpice e Price Index, que também vai dar alguma orientação sobre a decisão que pode haver na outra semana seguinte e, ainda, os dados de inflação na Austrália que, de igual forma que aconteceu na Nova Zelândia, poderão mostrar aqui, assim, algum abrandamento. O mercado também irá estar bastante atento à reunião, digamos, de bancos centrais esta semana, principalmente o do Banco do Japão. Em princípio, não se espera grandes alterações, ou melhor, não se espera alteração, qualquer alteração na política monetária japonesa para esta reunião. No entanto, é a primeira reunião com o Sr. Kazuo Eda à frente e, portanto, o mercado vai estar bastante atento a qualquer indicação que possa haver por parte do Banco do Japão nesta reunião para qualquer futura alteração ou algum desvio que possa existir na atual política monetária japonesa. E, portanto, é nesse aspecto que o mercado se vai centrar. Por fim, vamos ter uma semana cheia de grandes empresas a apresentar resultados e que podem, de alguma forma, alterar o sentimento de mercado. É o caso da Meta, da Facebook, da Google, da Alphabet, da Boeing, da Microsoft, da Coca-Cola, da Pepsi-Cola e tantas outras. Portanto, é uma semana em que, em termos empresariais, poderá aqui assim empurrar o mercado para algum sentido, coisa que esta semana que tivemos anterior não houve uma grande definição em si. Bom, para já é tudo. Bons negócios, boa semana e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!